E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Wagner, esse aqui é o canal Traz de Cômico, bora pro vídeo de hoje. Mano, isso aqui me fez virar o Coringa, porque, na minha opinião, isso aqui nem deveria ser uma pauta política, necessariamente. Não deveria ser discussão de direita e esquerda, não deveria ser discussão de Bolsonaro versus Lula, não deveria. Isso aqui é simplesmente um completo absurdo. O que aconteceu? Por causa da entrevista do Bolsonaro lá no Jornal Nacional, muitas pessoas começaram a, mais uma vez, negar o lockdown. Tipo assim, não teve lockdown no Brasil. Não existiu, não aconteceu. Durante a entrevista, a jornalista falou que a campanha era Fique em Casa Se Puder. E isso é simplesmente tratar o povo como se fosse imbecil. Fazer gente de idiota mesmo. Tentar reescrever a história diante dos nossos olhos. Porque, assim, foi uma parada que aconteceu dois anos atrás. Menos até, porque o negócio se estendeu durante muito tempo. E eu entendo que tem toda aquela ideia de que, não, o brasileiro tem memória curta, o povo tem memória curta. De certa forma, tem. Só que, assim, não tão curta. A ponto de esquecer um evento tão icônico, emblemático. Mano, você não tem como esquecer o momento em que você ficou preso dentro de casa. E tem que falar que é que eu falei de preso dentro de casa, não literalmente. Não que tinha um oficial parado na porta da sua casa te impedindo de sair dela. Ou que soldaram a porta da sua casa que nem fizeram lá na China. Não. Mas o seu comércio, tipo, você não podia abrir a sua loja. Não tinha nenhuma loja aberta na rua. Não tinha nada aberto em lugar nenhum. Você, basicamente, podia sair de casa pra fazer compras. Você ia pegar suprimentos e estocar em casa. Como é que você vai esquecer disso? Como você esquece que isso aconteceu? Não, não, eu acho que não foi bem assim que rolou. Como que as pessoas vão esquecer disso? E outra, com a internet, a tal da memória curta, ela já não é mais tão curta. Porque tá tudo registrado e a gente consegue refrescar a memória das pessoas. E foi isso que eu fiz nessa thread aqui, ó. Sério que estão negando que teve lockdown no Brasil de novo? Caramba, é acreditar demais na estupidez alheia. Achar que as pessoas vão esquecer do período em que foram obrigadas a ficar trancadas em casa há apenas dois anos. Fake news do bem, né? Algumas considerações rápidas, então. Muita gente começou a ressignificar lockdown. Não porque, veja bem, o que teve no Brasil não foi lockdown, porque as pessoas, elas ainda podiam sair de casa. Então tem gente que tá tratando assim, ó, lockdown é basicamente prisão domiciliar. Lockdown, algumas pessoas estão tratando lockdown como se fosse só colocar uma cidade inteira em prisão domiciliar. Basicamente o que aconteceu na China, né? No último momento, só existiu lockdown na China, então. Porque realmente lá o governo começou a soldar a porta das casas das pessoas para as pessoas não saírem de casa. Levavam suprimentos até as pessoas para sequer ir até o mercado. Então realmente não podia sair de casa mesmo. Só isso é lockdown? Pelo amor de Deus. A mídia, a imprensa, os especialistas, os divulgadores científicos passaram dois anos chamando o que teve aqui de lockdown. E não só aqui, ao redor do mundo. Ah, mas é que lockdown é o que aconteceu na Europa. Primeiro que não, não foi na Europa inteira um lockdown tão pesado e restrito como eles imaginam que foi. Só é lockdown se tiver o que? Toque de recolher, um policiamento pesado que não deixa as pessoas saírem de casa. Você não pode visitar o seu vizinho. Não, porque se você conseguiu sair da sua casa e fazer um churrasco na casa do seu tio, aí, pô, você tava aglomerando, então não é lockdown. Pelo amor de Deus. Isso, novamente, é tratar as pessoas como idiotas. Durante dois anos, as pessoas chamavam de lockdown exatamente o que tava acontecendo em vários lugares do país. E outra, em algumas cidades brasileiras, o lockdown foi realmente bem pesado. Tinha policial removendo pessoas que estavam sozinhas, sentadas no banco da praça. Foi assim em todos os lugares? Não. Mas também falar que foi leve? Cara, ó, eu falo por mim. A minha cidade, ela virou uma cidade fantasma na época do lockdown. E eu moro no centro da cidade. Então, era nítido. Não tinha movimento nenhum. Não passava um carro na rua. Quando você saía pra ir até o supermercado, era... Parecia uma cidade fantasma. Completamente desabitada. Na rua não tinha ninguém. E foi assim durante meses. E aí, depois, começaram a afrouxar um pouco as restrições. Mas teve aquele esquema de bandeira vermelha, amarela, depois bandeira preta. Então, ficava bandeira amarela. Alguns lugares começavam a abrir. Mas aí, voltava pra bandeira vermelha. Tinha que fechar tudo. Virava uma cidade fantasma de novo. Vários comércios fecharam. Vários negócios faliram. O shopping aqui da minha cidade, que sempre teve todas as lojas ocupadas. Quando o shopping voltou a abrir, eu acho que, assim, 70% do shopping não existia mais. Não tinha mais loja. Elas fecharam. Não tinha mais. Então, as pessoas foram obrigadas de abrir o seu negócio. Consequentemente, não tinha nada pra fazer na rua. Não era permitida aglomeração, festa. Só clandestina. Se a polícia chegasse lá, ia acabar com a festa, ia multar. Falar que isso não aconteceu, isso sim, é um negacionismo insano. E aqui a gente vê alguns exemplos, ó. Fake News não é liberdade de expressão, como eu falei ontem. Então, usando os argumentos dessas pessoas contra elas próprias. Fake News não é liberdade de expressão. Fake News é crime. Então, quando um jornalista inventa uma notícia que ele sabe que é falsa, isso não é exatamente a criação de Fake News? E aí eu coloquei aqui o exemplo da Vera Magalhães. Perguntei se a gente pode prender ela, então. Olha isso aqui. Depois da entrevista, ela falou Bolsonaro mente ao usar o termo lockdown. O Brasil não teve lockdown em momento algum. Tá aqui a Vera falando que o Bolsonaro mentiu por usar esse termo. Só que em 2021, na metade de 2021, a própria Vera falou, ó. Pra negar que o lockdown foi eficiente em Araraquara, Bolsonaro enfiou até uma menção ao Cia Gespe em seu pronunciamento. Pra negar o quê? Vera Magalhães. Então, quer dizer que teve lockdown em Araraquara? Se teve lockdown em Araraquara, como é que você está falando que não teve lockdown no Brasil? E foi só em Araraquara? Será que teve lockdown? O que aconteceu no país inteiro não era lockdown, porque em alguns casos, pegando as exceções, algumas pessoas ainda conseguiam sair e aglomerar. Tinha festa clandestina. Às vezes as pessoas se reuniam em alguns lugares. Vamos fingir que a maior parte das cidades do país não viraram uma zona fantasma, praticamente. durante o lockdown? Vamos tratar as pessoas realmente como se fossem idiotas, que esqueceram que elas ficaram trancadas em casa, que não puderam abrir os seus negócios, que muitas acabaram indo à falência. Não, não, não. Nada disso aconteceu. Ou se aconteceu, não. Isso aí não era lockdown. Olha só o absurdo. O que essas pessoas estão dizendo, então, é que pra ser lockdown, e a gente deveria ter tido lockdown no Brasil, teria que ter sido mais pesado? A restrição teria que ser maior ainda? É sério que nesse ponto você ainda vai me defender isso? Além do negacionismo histórico, é um negacionismo científico, porque realmente cada vez surgem mais estudos demonstrando que o lockdown, especialmente o mais severo, não ajudou a reduzir drasticamente o número de infectados. Várias cidades com restrições mais pesadas tiveram números piores do que cidades com restrições mais brandas. Nos Estados Unidos você tem vários exemplos, assim, muito claros disso, já que cada estado poderia ter a sua própria política. Você tem, por exemplo, a Flórida, com o governador Ron DeSantis, que teve um lockdown muito, muito mais leve, mais curto também. Então, a cidade teve restrições menores e teve resultados tão bons quanto, até melhores em muitos casos, do que outras cidades, outros estados que colocaram restrições mais pesadas. Estados, geralmente, com governadores democratas, como foi o caso da Califórnia, como foi o caso de Nova York. Então, nessa altura do campeonato, eles vão falar que o que teve aqui no Brasil não foi pesado bastante, tinha que ter sido mais pesado pra que a gente pudesse chamar de lockdown. Então, isso ali que teve não é lockdown e quem falar que foi lockdown, então tá mentindo. Sendo que, na época, eles próprios chamavam de lockdown. E a gente aí também tem que ressignificar a palavra que a imprensa, os divulgadores de ciência, os especialistas, que eles chamavam o tempo inteiro, os políticos, todos chamavam aquilo de lockdown, o que tava acontecendo aqui de lockdown. Mas agora, se alguém falar que aquilo foi lockdown, não, tá errado, é fake news. Mano, eu coringuei. E isso aconteceu na Globo. E aí eles começaram com aquele papo de que não, porque a gente tava defendendo, fique em casa se puder. Ah, é? Foi isso que a Globo defendeu na época? Vamos dar uma olhada aqui, ó. A Globo fazia reportagens denunciando quem tentava trabalhar durante o lockdown, que eles negam ter existido. E depois tem a cara de pau de dizer que apenas recomendaram que ficasse em casa se puder, né? Não, você fica em casa se puder, só quem puder. Só que as pessoas multadas nessa matéria não podiam. Vamos dar uma olhada na matéria da Globo. Só fui botar o paninho, só. Não, não, não. Infelizmente, a gente vai ter que fiscalizar o senhor. Intensa. Você trouxe essas contas aqui? Tá tudo sem pagar. Hã? Cara, isso aqui é uma parada que eu já quis trazer pro canal em outro momento, porque isso aqui me parte o coração de verdade. Porque você tá vendo um pai de família, um trabalhador honesto, com a voz embargada, porque o cara não consegue pagar as próprias contas. E ele tá sendo obrigado a fechar o seu estabelecimento. Ele está sendo multado por tentar se sustentar. E hoje em dia, com as informações que a gente tem sobre o lockdown e como as restrições mais pesadas, ao que tudo indica, não ajudaram muito. Se ajudaram, foi muito pouco. E as consequências econômicas certamente foram muito mais severas. Vão trazer consequências muito maiores a longo prazo, especialmente. E aí você vê, né? As pessoas passando por isso aqui. E a Globo fazendo matéria como se eles estivessem errados. Fica em casa se puder. E aí tá ali denunciando pessoas que não podiam porque estavam com todas as contas atrasadas, estavam passando necessidade, estavam tentando trabalhar, mas eram impedidas, multadas. É que eu tenho 20, né? Como que eu faço? Sama, multa, o que que é? É, é um alto de infração. Tem 30 dias para o senhor pedir cancelamento. Mas eu consigo? O senhor vai solicitar, vai ser analisado. Meu Deus, cara. E o valor como que é? O valor é aproximadamente 1.174. Se o senhor não conseguir pagar no caso, se o senhor não conseguir pagar no vencimento, aí vai para a dívida ativa. Se você subir em casa hoje, não tem tempo. Não tem tempo. Pós serai? Falso. Não é? Não tem tempo. Eu vou procurar. Eu vou procurar. Não tem tempo. Não tem tempo. Isso é a pé, não? Não tem tempo. Vamos arrumar, né? Ó, essa é a maniquinha. Essa é a minha economia. Todo o dinheiro que o senhor tem pra quê? Eu vendo, assim, a crédito, né? Marca lá, você me dá 100, me dá 50, né? E o pessoal também tá... Então não apagando. Olha lá! Sim, é uma alta dimensão. Talvez quem tá no YouTube não tá conseguindo ver, porque tá legendado e o vídeo tá distorcido, mas a mulher aqui, a moça, tá perguntando vocês não vão me multar, né? Ah, pelo amor de Deus! O que que eu vou fazer? A gente vai fechar, o negócio vai falir. Eu preciso disso. Por favor, moça. A senhora é mãe de família. Eu venho em casa, tenho filho. Não faz isso, por favor, moça. A senhora é mãe de família, tenho casa, tenho filho. Mas não é uma coisa pensual com você. É uma pandemia, infelizmente. É uma determinação que não é nossa. A gente só tá cumprindo a lei. E a gente tá passando e fazendo pra todo mundo. Não é justo fazer pra uns, não fazer pra outros. Não precisa ficar nervosa. Pelo amor de Deus, né? Tudo que eu tinha, eu coloquei aqui. Pelo amor de Deus, o que que é isso? Que vida é essa? Mano, sério, é de partir o coração. Eu trouxe as pessoas com a voz embargada, tipo, falando... Tudo que eu tinha, eu coloquei aqui. Que vida é essa? Pelo amor de Deus, o que que eu vou fazer? Essa era a matéria da Globo, a abordagem da Globo na época. Denunciando essas pessoas, fazendo vídeo, multando essas pessoas pra dar o exemplo. Mas não, eles defenderam, fique em casa se puder. E não teve lockdown. Cara, isso aqui é um completo absurdo. Tem mais. O que vocês tão pegando? Desculpa perguntar. Pra fazer uma atuação. Atuação de quê? Porque vocês tão com a porta aberta. Tem gente dentro? A porta não pode... Multaram o cara por tá com a porta aberta. O lugar vazio. O estabelecimento vazio. Ele abriu a porta pra colocar o lixo pra fora e foi multado. Tá aberta. Eu tô com o lixo pra fora. Pra tirar o lixo, você abre um pouco a porta, põe o lixo, volta... Eu vou passar como? Eu vou passar como? Ele tá multado porque ele abriu muito a porta pra tirar o lixo pra fora. Ele tinha que ter aberto um pouquinho, passado, fechado... Isso aqui... Isso é tirânico, cara. Isso aqui... Se isso não te revolta, eu... Eu não sei o que revoltaria. Eu tô tirando. Não, senhor. São pessoas desconectadas da realidade, né? Ele não precisa abrir duas portas pra tirar o lixo pra fora. Às vezes o cara com várias sacolas de lixo ali pra conseguir retirar... Ah, não. Você abriu muito a porta. Então tá aqui, ó. Tomando multa. Mas não teve lockdown. O cara sendo multado com o estabelecimento fechado. Porque abriu um pouco a porta. Não tinha ninguém lá dentro. Foi leve, tá? Essas pessoas tão dizendo, não. Não. Não teve lockdown. Tinha que ter sido mais pesado pra daí a gente poder chamar de lockdown. O que teve no Brasil não foi lockdown, não. Foi muito leve pra ser lockdown. Não ponha a mão em mim. Não coloca a mão em mim. Não tocou na mão em você. Vocês não tem direito de me mudar. Chama a GSM, por favor. Não vou cuidar da mão em mim. 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 Quem que é o vilão da matéria? Porque assim... São as pessoas que estão furando a quarentena, né? Meu Deus, cara. Olha... Tem mais, ó. É o que eu falei. A Globo fez as matérias, mas esqueceu delas? Ou eles sabem que estão mentindo? O que significa que estão compartilhando informações falsas deliberadamente com o objetivo de desinformar. Isso não é a definição básica de fake news? Que eles adoram tanto falar que os outros estão fazendo fake news. Aí a gente tá vendo agora jornalistas que no passado reconheciam lockdown, mudando a narrativa, falando que não aconteceu. Eles esqueceram. É a prova de que eles estão mentindo deliberadamente. Estão desinformando de propósito. Infelizmente com finalidade política. Porque como eu falei, isso aqui não deveria ser pauta política. Isso aqui não deveria ser uma discussão de esquerda, direita, de Bolsonaro, de Lula, de Ciro. Não deveria. Mas virou. Porque é extrema imprensa, né? Olha só. O importante é o comecinho desse vídeo. Parando as pessoas na rua pra perguntar se o que elas estavam fazendo era essencial. Porque se elas não estivessem fazendo algo essencial na rua, elas seriam multadas. Isso não é. Proibir as pessoas de circular? Praticamente prender elas em casa? Teve lugares que realmente você tinha que colocar um comprovante, um atestado de que você estava exercendo um serviço essencial. Senão você não podia pegar ônibus, você não podia realmente circular. Em algumas cidades as restrições foram realmente pesadíssimas. Em outras um pouco menos. Mas em geral, a maior parte das cidades, sim, viraram uma zona fantasma. E com certeza quase todo mundo que está assistindo esse vídeo vai ter essa percepção. Porque viveu na sua cidade, viveu essa experiência e sabe como é que foi. Aqui ó, mais um caso, né? Não teve lockdown. Revisionismo histórico estão tentando fazer em cima disso, pra mim, é a constatação de que no fim das contas eles perceberam que cometeram um erro. Mas ao invés de admitir e se retratar, preferem fingir que nunca aconteceu. Eles estão tentando apagar da história o que eles próprios fizeram e promoveram. E é aqui um Ancap, o artista Ancap, compartilhou esse outro vídeo. Aqui é uma mulher, sozinha no banco da praça. Não estava aglomerando, estava sozinha no banco da praça, sendo removida pela polícia. ...américo Francisco, de 35 anos, sentada sozinha em um banco da praça. Ela é abordada pela guarda metropolitana. Aqui é um país limpo, aqui não é como limpo. Quando no polícia vai lá na China. Onde o prefeito está sozinha. Aqui não, aqui é Brasil. A gente chegou perto, senhor. Mas a Constituição está sendo um decreto. Alguém ousa me prender aqui, ó. Me levar, me levar bandido, o craqueiro, o craqueiro do inferno. Os agentes dão voz de prisão e com violência a imobilizam. Mas não teve lockdown não, tá? Não teve, não existiu. Quem fala que teve lockdown está mentindo para você, tá? Esse está compartilhando fake news. A mulher ainda tentou argumentar, né? O decreto não está acima da Constituição, é um país livre. Ela estava sozinha no banco da praça, gente. E a polícia, bom, nem vou mostrar mais essa imagem que já está bem claro o que aconteceu. Não podemos esquecer também da clássica, a Maju Coutinho falando sobre o lockdown que não existiu. Mais uma vez na Globo, o que ela está falando sobre as restrições? A transição aí de Pazuello para Marcelo Queiroga, por todo o país, os números da pandemia não param de subir. E as medidas restritivas de circulação estão se espalhando. Os especialistas são unânimes em dizer que essas são medidas indispensáveis agora para conter a circulação do vírus. O choro é livre, não dá para a gente reclamar. É isso que tem em Minas Gerais. Quem reclamasse do lockdown, o choro é livre. É isso. Os especialistas eram unânimes em defender o lockdown na época. Aqui, pelo menos, usou medidas restritivas, conhecidas amplamente, comentadas, divulgadas amplamente como lockdown durante os dois anos aí do ápice da pandemia. E se você reclamasse, o choro é livre. O choro é livre. Reclama, o choro é livre. Então, durante a pandemia, vamos aumentar as medidas restritivas até o talo. Não gostou? O choro é livre. E hoje? Mas não teve lockdown. As restrições foram leves. Só é lockdown se soldar a porta das casas que nem na China. É só assim para ser considerado lockdown. E vou encerrar compartilhando esse vídeo do ALBA, que é o Revisionismo Histórico em Tempo Real. Fizeram um retcon da realidade e transformaram a campanha Fique em Casa em Fique em Casa Se Puder. E como eu falei no Twitch, contestar isso não é ser bolsonarista, é ser honesto. A extrema imprensa é nojenta. Vamos dar uma olhada no vídeo. Elas foram adotadas por governos no mundo inteiro justamente para sustentar o Fique em Casa no pico da pandemia. Fique em Casa Se Puder. Fique em Casa. 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 Carol Conká ali, ó. Cadê o Se Puder? Cadê? O Se Puder não está vindo, né? Nenhum deles falou Se Puder ainda. Será que vai? Vamos esperar. Uma hora vai chegar, eu acho. Fique em Casa. 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 Se eu escutaram algum Se Puder ali? Que eu só escutei esse Fique em Casa. E assim, eu tenho orgulho. Eu não reassisti, mas eu lembro que na época minha posição foi. Se nem os especialistas sabem exatamente o que determinar nesse momento de pandemia, não vou ser eu que vou cagar a regra aqui e falar que eu sei exatamente a resposta para o que deve ser feito para a melhor opção. Mas quando eu fui falar sobre ficar em casa, enfim, se proteger, proteger os seus familiares para evitar pegar o vírus, eu falei, se você tiver a condição. Realmente, quando eu falei sobre isso, eu coloquei isso, porque eu sabia que não era uma realidade para todo mundo, que qualquer um podia simplesmente se trancar em casa durante meses e que não ia ter problema nenhum. Ao contrário do que as campanhas da Globo insinuavam. Matéria da Globo denunciando quem estava furando a quarentena, claramente por necessidade. Então, isso aqui é um retcon na vida real que eles estão tentando fazer. Querem realmente fazer um revisionismo histórico de uma parada que aconteceu há dois anos, que você viveu de forma intensa. Como que as pessoas realmente vão esquecer do período próximo em que elas foram obrigadas a ficar em casa, fechar o seu negócio? Algumas pessoas que podiam trabalhar remotamente, beleza, não viveram exatamente isso. Mas provavelmente conhecem alguém que viveu isso. Eu mesmo pude continuar trabalhando na minha casa. Mas assim, eu conheço muitas pessoas próximas, familiares, que sofreram muito durante a pandemia. Porque não era um negócio essencial, tiveram que fechar, porque era um negócio que dependia muito de pessoas para conseguir funcionar. Alguns realmente quebraram, outros felizmente tinham uma condição um pouco melhor e conseguiram segurar as pontas até retornar ao trabalho. Mas nada disso aconteceu, é coisa da sua cabeça. Se você acha que teve lockdown, você deve estar delirando. Não, acredita na imprensa. Acredita. A extrema imprensa que passou anos martelando, falando que aquilo era lockdown. Defendendo lockdown. Defendendo medidas cada vez mais restritivas. Falando fique em casa, ponto. Não, agora não, não era bem isso, não. Nem teve lockdown, porque era fique em casa se puder. Eles estão realmente fazendo você de palhaço, de trouxa. E não caia, por favor, não caia no papo de que isso é pauta bolsonarista, ou de que é pauta de extrema direita. Não caia nesse papo idiota, porque não é. É simplesmente usar a polarização para fazer você defender uma palhaçada que não faz o menor sentido. Então, definitivamente, não importa. O seu lado político... Você pode ser esquerdista, você pode ser progressista, identitário, você pode ser lulista. Acreditar numa mentira, num absurdo desses, isso sim é assinar seu atestado de gado. Da extrema imprensa, das pessoas que estão tentando controlar a sua vida. Você está negando a realidade que você sabe que viveu. É um absurdo completo. Não tem como ser mais negacionista, um termo que o pessoal adora tanto. Não tem como ser mais negacionista do que isso. Você está negando uma história que você viveu há pouco tempo. Viveu de forma intensa. E não só você, seus familiares também. E beleza você acreditar que não, porque essas medidas eram importantes na época, para a gente tentar amenizar as coisas. Esse nem é o ponto aqui. Isso é bastante controverso. E eu não trouxe os estudos para me aprofundar nessa questão, mas eu sei que o próprio Eli, ele cobriu bastante isso. Na Gazeta do Povo tem alguns textos dele sobre isso. Então, se você quiser, você pode buscar os textos do Eli na Gazeta do Povo, que ele fala sobre esses temas com muito mais propriedade do que eu poderia falar. Mas a questão é, aconteceu e realmente estão tentando na nossa cara negar isso. Ou falar que, na verdade, não foi tão pesado assim, tentar amenizar a situação. Isso, definitivamente, é tratar você como um otário. Então, não caia nessa. É isso que eu tenho para falar sobre essa questão aí do negacionismo e revisionismo histórico do bem. E é isso aí, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham se divertido. Antes de ir embora, não esquece de deixar o like, de se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações. Passa o vídeo adiante, deixa um comentário. Se tiver como ajudar, aduando através de Pix, PicPay, usando o QR Code que está aparecendo na tela, ou se tornando membro do canal, ou através do Apoia-se, usando os links que estão ali embaixo na descrição. Tudo isso me ajuda demais. Eu realmente vou ficar muito agradecido. Mas, de qualquer forma, já te agradeço muito por ter ficado comigo até o finalzinho do vídeo. Então, valeu pela sua audiência. Agora eu vou indo, vou lá até mais. Fui!